Denúncia do meu pai? Como denúncia do meu pai? O que é isso? Rosana, o Joseph tá aí. Beatriz, você sabe o que é isso aqui? Isso, não sei o que é isso. O Chris tá dizendo que meu pai denunciou ele, você sabe de alguma coisa? Não, como é que ele fez isso? Ah, meu Deus. Joseph, você sabe se o meu pai denunciou o Chris? Não, o que é isso? Ele não fez nada disso. Como não? Tá aqui na carta do Chris? Não, peraí. Quer dizer uma coisa? Denunciou o quê? Meu Deus do céu, ele é bem capaz de fazer isso? Ai, não, meu Deus do céu. O que aconteceu? Eu não tô entendendo o Chris. Ai. Beatriz, você quer me explicar o que que tá acontecendo? Que loucura toda é essa? Olha, agora eu tô completamente perplexa. Mas ela ficou completamente enlouquecida. O que foi que o Chris fez pra ser denunciado? Com ou sem, Isaac? Com Isaac, claro. Com ou sem, Isaac? Ai, eu não entendi isso. Faz favor, o quê? Com ou sem o quê? Com açúcar ou sem açúcar? Claro, claro. Com açúcar. Faz favor. Todos dizem que açúcar adoçava a vida, não? É. É o que dizem. Tá bom assim? Ah, ótimo, ótimo. Se bem que se eu preferesse, eu podia gostar mais de mascavo, não? Açúcar? Mas por que, Isaac? É, porque este é ser marrom, ser da cor de pele de Marlene. Fala com isso, Isaac. É verdade, este é. Eu não entender por que algumas pessoas não gostaram tanto deste cor tão quente, de cocadinho ou queimada, é cravo de canela, não? É, mas nem o todo... Este cor, este cor, deixar o Isaac sensualmente com um cheirinho maravilhoso, Marlene. Mas nem todo mundo pensa assim, né, Isaac? Todo mundo ser uma idiota, eu acho. É, eu também acho. Viadão, tá bom assim? Claro. Vai provar este... Está ótimo, Marlene. Tudo o que Marlene fazer é ser perfeita. Obrigado, meu, querido. Obrigado. Ai, ai. Ai, ai. Tudo o que Marlene fazer é ser perfeita. Vem cá, meu açúcar mascavo. O que é isso? Ele estava apenas fazendo uma gentileza. Hum, vê se eu acredito nisso. Olha bem no fundo dos meus olhos, olha. Ai, meu. Será que vocês estão confundindo gentileza com sacanagem? Pelo jeito dele era isso mesmo. Agora, se alguém falasse que eu sou cravo e canela, eu desmaiaria toda a arrepia alta. Ai, quer saber de uma coisa? Vocês estão morrendo de inveja, sabia? Ah, isso é verdade. Isso é verdade. O sonho da minha vida é ter alguém que me chame de açúcar mascavo. Ai, eu cravo e canela. Ai, ó, açúcar mascavo. Ai, cravo e canela. Ai, cravo e canela. Obrigada. Que horas são, hein? São dez horas, dona Fernanda. Meu marido? Doutor Caio já saiu. Escuta, eu quero que você escolha um vestido bem claro pra mim. Hoje eu estou com vontade de botar uma roupa clara. Sei lá, um taíra. Vê o que tem lá, bem bonito. Escuta. Ai, meu Deus, que fome que eu estou. Escolha um bem bonito, Elza. Tá bom. A senhora vai ficar linda com esse. Gosta? Eu adoro. É lindo, né? Lindo. Tá bom, deixa eu ir aí. Hum. 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 Elza! 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 O que foi, dona Fernanda? Elza! Tive um vestido branco de noiva ali naquela caixa. Onde é que está o vestido de noiva? Eu não sei, não sei de... Tem que saber! Tem que saber o cara do meuventh-door. Tem que saber points. O cara do meu vestido dica aqui. Quer OmWạnh? Quem é o meu vestido branco de noiva? Quem é o meu vestido? Tem que saber o cara do meu vestido de noiva.